Por isso somos dissidentes! 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 Será que isso não vai servir? Vamos tentar chorar ao invés de sorrir! Já devem deixar que atrizar! Por isso não vamos things dictar xxn Por isso não vamos things dictar! Um, dois, três, vai! Ticidenses! 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 A CIDADE NO BRASIL Essa vida é assim, o pessoal vai buscando a mão O pessoal tem uma salvação